Comunidade Suku Hatne e Zona Alto Laleno preocupa com a condição de estrada nebe-at onde dificulta-se de movimento na posta administrativa do município do nacional. Suku Hatne pertence para Zona Alto Laleno, com o Zona Alto 1 e 2, em Zona Baduro. Durante o tempo ocorre, agora a Comunidade Suku Hatne o acesso da estrada Jodiak. Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, Zona Alto Laleno, com a potência do Banu, Camí, Kulu, no Aijan Siracelo. Líder comunitário Hatten, mas que Siraiha e Fuan Barak, mais bela-bele transporta da mercadoria, também a condição de estrada no dificulta o acesso do transporte. Líder comunitário Suku Maña 2, Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, Zona Alto Laleno, com a potência do Banu, Camí, Kulu, no Aijan Siracelo. Líder comunitário Suku Maña 1 e 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, Marcelo Duarte Cristóvão Realza, Hato Bebeck Onar, proposta do Vice-Ministro de Obras Públicas, mas bela-bele agora, se deve-se a resposta. Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, no município. Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, no município. Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, no tempo udã, em direção zona alto de Laleno, no município de Láuten, se tornou operação com a estrada de Kuag no Namdoras. Líder comunitário Suku Maña 2, Marcelo Duarte Cristóvão Hatten, Júlio César, no RTT Ali. Se inscreva no canal e ative o notificação, ou no comentário, para que todos vocês se inscreva. Se inscreva no canal e ative o comentário, se inscreva no canal. E aí